E aí, chuchus? Tudo bem com vocês? Eu sou Natana e Vitória, bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! Como são suas, vocês sabem que o trem que vem por aí não é bom ou não, né? Vai pegar fogo! Não, vai pegar fogo. Seguinte, minha gente, estamos aqui na casa da Tita. Casa de gravação que está sendo ultimamente, né? Casa de gravação? O tempo todo aqui gravando. É, se divertindo, na verdade. É, nem gravando, se divertindo só. Então, é o seguinte... Não, eu estou, porque eles estão ali na frente, gente. Estão todos os meninos ali atrás, entendeu? Ah, eu só chamei a Letícia e a Dara, porque hoje a gente vai trollar o Leonardo, tá? Trollar o Leonardo. Ah, não, minha mãe me pegou. Coitada. As duas estão no beó junto comigo, minha filha. Já era o seguinte... Qual que é o plano? Eu vou aparecer sem aliança perto dele. Do nada. Vou chegar sem aliança. É sério, sim. Ele vai te matar. E é o seguinte, a gente namora... Porque tem um moleque aqui, ele vai brigar com você. É, que eu estou pensando, hein. Só porque tem um monte de homem, ela vai ficar sem aliança. É, detalhe. A gente fez sete meses ontem. Detalhe. Gente. Encalhadas, encalhadas. A Letícia não, você tem que pensar. Eu não estou, eu estou, eu estou encalhada. Tá, mas já tem um esqueminha ali. Eu estou me voado com o amigo, para a gente. Isso aqui tem um voado, só que eu venho lá. Não, menina, isso é meu amigo, mãe. Chamou de amor. Ah, não, mas amor. Ficou com ciúmes. E subiu o boquê? Recebeu o boquê. Ficou com ciúmes dele, com uma amiguinha ali. Vamos trocar de assunto, vamos filmando. Vamos descobrir como funciona o que ele faz. Enfim, gente, eu ia fazer esse vídeo sozinha, mas ele é lerdo. Acho que ele não ia olhar na minha mão e perceber que eu estou sem aliança. É, ele é bufa. É. Ele é lerdo, minha gente. Ah, ele não ia perceber que eu estou sem aliança. Então, o problema de vocês é dar ênfase à minha mão, entendeu? Vamos ver com a gente. Tipo, nossa, Nath, que unha bonita. Nossa, Nath, deixa eu ver sua mão. Faz assim, entendeu? Mas não vai falar, tipo... É, amiga, mas não vai falar, tipo assim, deixa eu ver sua mão, porque ele também é muito estranho, né? Oi, gata. Oi, gata. Aham, aham. Obrigada, porque você está sem aliança. Vocês entenderam, né? Lembrando, minha gente, que eu estou de aliança sim, tá bom? Eu não saio sem aliança, eu não fico sem aliança. Tudo que eu faço é de aliança. É só para fazer o vídeo. Só para fazer o vídeo. Amiga tem de academia, que é a garota somarombeira, né? Por favor, né, minha gente? Porque agora a mãe, ó, vai ficar no projetinho. Enfim, eu vou deixar o celular com uma de vocês para vocês gravarem. Eu quero gravar de baixo. Então, para vocês, eu quero que o seu nome é assim, escondidinho. Ó, gente, eu estou sem agora. Meu Deus, foi a planilha. Oi, eu tenho a planilha, eu sou tanto que tem até a forma de ver a dedo lá. Eu estou até a sombra. Ai, Dória. Ai. Estou riscando. Tem minha cadeira, tem minha cadeira. O que vocês estão conversando aí? Vou entrar na roda. Você está no bom? Romper o músculo. O quê? Eu vou sentar aí, Dória. Eu vou sentar na rede, tá? Tá. Ó, domínio. Gostou de mim, né? Gostei, gente. Mas, gente, o plano hoje é onde está? A2. Nossa. Nossa. Ui, quem pode pode. Oi, amor, amor. Aqui tem 7 vezes, acredita? Você viu? Você esqueceu, né? Eu lembro, amor. Ai, eu entendi. Olha, ele está. Não quer ver DR, não. Eu lembrei agora. Eu estava esperando você falar para falar com você. E cadê um presente? É, cadê um presente? Precisa de um presente aí, gente. Ah. 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 Que falsidade. Ah, perna. E eu estou com dor. Eu estou com dor também, mano. Eu estou com dor. Você vai me dormir no joelho. Faz uma série, né? Não, perna. Eu estou com dor. Vocês vão fazer o que hoje, gente? Só a mãe está conversando, vocês não vão conversar com a mãe. É, a gente está esperando acabar o vlog ainda. Aqui está de vela. Agora a pouco já me chamou de encalhada. Cortada. Esse é o grande maioria aqui, né? Esse é o do namoro. A gente já está começando. Não vem, né, linda? Olha, Nath, pintou a unha? Você gostou? Nossa, bem bonita. Nossa, eu sou bonita mesmo. Você fez um colocado aí na... Quem acredita? Eu fiz para Ano Novo, né? Fechou, amor. Bonito, né? A unha é bonita. É do Ano Novo essa unha? Nossa, durou muito. A gente faz um pouco de som. Não, ela está doendo. O que você achou? Bonita, amor. Eu fiz o Ano Novo. Eu já vi esse dia. Nossa, amor, como você está, né? Eu vi, é do Ano Novo, amor, periqui. Nossa, está toado bonito. Olha, você não queria fazer uma tatuagem na mão? Eu estou com vontade de fazer, amiga. Doeu? Depende, você fala... Nos dedinhos. Mas você está aqui. Acho que ela pode sair de novo com a Ano Novo. Dá, acredita. Deixa eu ver. Não dá para ser tatuada no dedo, amiga. O que você fez? Ela tira, ela sai. No dedo e no pé sai. Sai, no pé também sai. Ah, mas eu vou fazer o dedo de Ano Novo. O danço, o danço. Oxi. Oxi. O que? Ai. Faz a aliança. Aí acabou, ó. O que? Treta. Já estava. Eu tirei. Faz a aliança. Eu tirei. Que aliança. Não, não tem culpa de nada. De 100 a 0. Eu estava costumando. Como que não vai sair de hoje? Você está sem aliança? A verdade é que está cheio. A coleira. A 2 sem aliança. Aqui está cheio de menino. Eu perdi. Ah, perdeu. Você não vai, então. Mas eu vou acima da coleirinha. Se eu não vou, você não importa. Eu vou sem aliança, então. Eu vou te dar. Tem 10 segundos eu vou dar seleção dele. Eu sei também, que eu vou fazer assim. Nossa. Quanto é a sua aliança, Nath? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não, não, não. Não, não, não. Ih, tá nervosa. Eu, que já estou. Mas é isso? Tira essa porna de mim, então. Não, vamos sair de crise. Bora, que aliás, de novo. Mas cadê a sua? Você tem que botar no dedo, é o espongo. Lá é ele. Fala, onde está a aliança? Vou seguir, amor. Eu estava tomando um banho. Olha o miguel dela, mentirosa. Conta a verdade, conta a verdade, por favor. Vai aí, precisa saber. Não tirou para tomar banho? É. Puxa, não precisa tirar. Colou para ela. Não, 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 não. É, está para escudia. Ué, como? Ah, não. Gente, você não vai ser um lugar de falas, nem tem aliança, mano. Sim. Nossa, olha, é a segunda vez que ela dá um anel pra gente. É, é um botão. É, é um botão, sim. É, é 2023, galera. A gente está no maracão. Aí, acontece que daí, quando eu fui tomar banho, eu saí e não estava lá. Foi pelo Raul. Você sabia? Não, a sério que eu fiz, vai ser os alianças que estão se mexendo. Fui bem, mãe. Fui bem, mãe. Lai, tchau. Sério, mãe. Perdeu o anel, hein? Você não vai? Perdeu os dedos. Que lindo. Misericado. Você não pode ser na paz. Vou? Não. Eu estou com aliança. Você está? Ele quer passar bote? É. Eu procuro, então. Então vai. Eu já procurei, eu achei. Por que você não contou nada? Porque eu estou com medo. De você pegar essa cara. E você está com essa cara. É que eu descobri que você não estava, mas você não contou. Mô, você tem aliança. Nossa. Ixi. E agora? Agora ficou primal. Agora eu vacilou. Como está meio limpo? Baixa a sinal. Muito baixa. Só porque eu namoro com você. Deixa eu te falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Dara, você namora? Está sem aliança? Outro está me... Ai, meu Deus. Você namora? Sem aliança? Sem aliança? Você namora? Não, olha que eu não. Está vendo? Você namora? Cadê a sua aliança? Quem quer errar? Vai, amiga. Pede aqui. Ih, Nath. Você é revoadinha hoje, amiga. Eu só falei, então. Desculpa. Nós se encontrou, mãe. Tá. Porque daí a sem aliança vão se encontrar. Eu também, sim. Que você foi? E até bem. Você não vai, trata da sem aliança, não. Nossa, ele tá sem aliança. É o Lio, chora agora. Sem aliança, não é peso? Pelo menos a... Mas você me coloca. Eu fico de companhia com você. Obrigada. Clube da Luluzinho. Pelo menos se eu tivesse namorada, minha namorada ia usar aliança. Mas já não tem. Mas você tivesse, ia usar, né? E nem aliança. Mas ela está te usando? Agora outro. É. Ah, é verdade. É, idiota. Vai. Nossa, mano. Verdade, Luluzinho. É, ela tentando te ajudar. Ai, eu fui, não me mentiu agora. Acabou com você. Acabou comigo? Quer falar que eu estou... Escalhada? Ela tentando te ajudar. Você tá com aliança, né? Você nem ia perder. É. É, tá vendo? Vou comprar outra, essa é nova. Então compra, vai. Não, obrigada. Foi da revoada, né, filho? Ah, vai. Essa hora não é mais. Não, amor. Puxa. Eu não vou poder, então. Você, você vai ir sem aliança? Você não vai sair do meu lado, então? Aqueles, aquelas voltinhas que você vai dar lá com as meninas, você vai ficar sentadinha. Você tem que sair. Ih, ela vai ficar sentadinha. É, vai ficar sentadinha. Não vai ficar, não. Mulher tem que ir no banheiro com mulher. Não é? Tem que pegar bebida no bar com a outra mulher. Eu ia responder que o senhor tirou um tapo com suco. Não quero. Ai, amiga. Eu vou comer sexo. Não vai. Eu vou sem aliança. Também. Tá bom, filho, você é meu amigo. Nossa. Que isso, gente? Você está me deixando nervoso demais. Vem que nada. Mas você que está sem aliança? É. É, que louvor. Não, vai dar certo. Eu estou colocando fogo para vocês brigarem, gente. Vocês não brigam nunca. Eu quero ver vocês brigando. Não, mas eu acho que ela está certa. Não, parei que eu estou certa. Então vai caçar. Eu parei que eu não estou errada. Liga para passar. Ela sabe tudo. Ela vai falar assim, ela está do lado da cabeceira, do lado do cima azul. Amiga, você perdeu até seu anel bonito? Amiga, perdi tudo. Nossa. É, eu comprei um conjuntinho bonito para ela. Ela não dá valor nas coisas. Vou ter que arranjar outra namorada aqui dentro. Eita. Amiga. Eu não deixava, velho. Eu não deixava, velho. Amiga. Amor, mas a mamãe com ela não briga ela, mano? Não, ela vai brigar com você. Não, ela vai brigar com você. Então vamos deixar baixo. Tipo assim, o namorado não briga, mas a mãe vir. Ela vai brigar, mano. Ela vai falar, não sei. A senhora vai falar, não sei. Chega. E briga já. Não, ela vai brigar com ela. Ah, não. Você tá querendo. Mentira. Oi, Sarah. Oi. Oi, Sarah. A Nath, ela falou que perdeu a aliança no chuveiro tomando banho. Eu acho que é mentira. Vê se tá por aí em cima, se ela sumiu com essa aliança. Ô, Sarah, ela quer ir passear. Tá revoada. Foi porque ela perdeu? Sei lá. Falou que foi aí tomando banho. Foi nesse banheiro mesmo? Não, não. Nossa senhora. Muito louca. Tudo louca. Tudo louca? Tem ganho não. Ela perdeu o pau, ó? As duas. É verdade, né? Ela queria sair e sofreu lá. Certou, né? Certou. Tô. Tô. Ela sumou pra mim. Quando você tomou banho? No seu, sabe? Você morreu nessa cara, menina? Tá com medo, você? Vai apanhar a mãe e o namorado. Fala com ela. Oi, mãe. E aí? Ixi, caiu o ligatão. Nossa, caiu, mãe. Não, não, não. Acabou com você. Fala com essa nossa cara. Mó, mostra. Fala com essa mãe, então. Outro dia ela acha. Oxi, não é minha perda. É, outro dia, não vai ser hoje. Você tá te falando, né? Não, eu tô falando que é... Isso é meu irmão, mas eu te bebe a pena, amiga. Você não vai ir no rolete de jeito nenhum, né? É, um shortinho escurtinho, ótimo pra dançar. Você vai pegar a roupa da minha cunhada, né? Ele é grande, Fernandes. Claro. Vamos, amiga, saem voadinha hoje. Bora. Vamos, bora, bora. Vamos arrumar. É, vamos arrumar. Vai, vai, você vai, vai. Não, me encontra lá, filho. Oxi. Oxi. Tô aqui, é que nem arroz. Você vai fazer arroz, vai virar um brosco? Vai, 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 vai. Natalier, Victoria, meu Deus do céu. Nossa, ele ficou... Nossa, ele ficou... Que estômago na vida. Ficou vermelho. Eu entendi. Não, fazia que você fazia uma pessoa. Ai, não sabe o quê? E aí, ele fez cara de dó. Ele ficou bravo. Aí, ele ficou rindo. Meu, ele fez todo o mundo possível, né? Ele ficou com sua alma, né? Minha mãe nem tava sabendo, gente. Eu decidi ver esse vídeo agora. Minha mãe nem tava sabendo de ver. Eu fazendo esse vídeo agora, gente, que eu acabei de chegar, tá bom, né? Eu não tava aqui antes, não. Não, não planejou. Eu cheguei faz meia hora. Meu Deus. E aí, eu não sabia de serem ainda. Então, minha mãe nem sabia. Por que você se minha mãe fala assim, é até que sim? Isso aqui? Eu encobertando. Imagina se a gente tivesse mesmo. Imagina aí, encobertando. Não, é até que sim. E aí, eu encobertando. Vamos ver isso aqui? Vamos ver isso aqui? Não, a gente vai me dar. É um momento de falar a verdade. Vai, vai, Natalier. Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu fiz. Você vai me cagar em casa aqui, Natalier? Eu vou te buscar uma hora se você não. Eu quero ir também, uai. Daqui uma hora, então. Eu vou te buscar, então. Vamos ver, então. Você duvida? Duvida. Qual foi o show? Já achou, né, Natalier? Tava perdido. Tava perdido. Você perdeu, me achou? Aham. Lembrei, eu fui testar a possibilidade de ir sem aliança, mas daí ele percebeu muito rápido. Pode pôr de novo. Olha, tá aqui gravando, fala oi. Eu tava gravando todo o tempo, seu babaca. Você é louco. Você demorou muito rápido que eu tava sem aliança. Eu jurei que ia demorar, que você é mó lordinha. Coitada. Não, o nardinho, eu também sou. Não ia perceber. Lordinha, eu sei. Você. 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 Ou vai ligar pra sua mãe falar que você tem que ir. Não, a minha mãe nem tava sabendo o que eu tava gravando. Mas o bom, Nath, que agora você vai pra re... Rebordinha. Rebordinha. Não, não. Ai, meu irmão. Você fala que Sarah achou? Você tava com o bichinho. Eu tinha cobertor. Eu tinha cobertor. Esse amor. Olha. Você fala assim, filho. Tá aqui, ó. Isso não quer nem atender. Jesus. Chegou o coração? A Sarah não quer atender porque ela não achou. Oi. Oi, Sarah. Eu não. Achou? Não, eu tô aqui. Ah, então você falou a verdade. Eu pensei que você ia falar que achou pra encobertar a Nath. Mas será que a gente achou o carro? Ela pegou. Essa menina tá fazendo vídeo aqui. Essa esculhambada. Esculhambada? Esculhambada? Você já te falou que é meu frutalho. A gente tá pegando a ligação. A gente tá pegando. A gente tá pegando. A gente tá pegando a criada. O nascimento do sexto filme. E tá caindo a ligação. Tudo, tudo, tudo. Ela tá desligando a sua cara, Sarah. Eu posso. Nath, você desligou agora. Vai ver que sou eu. Bom, minha gente. É isso. Então, um beijo na boca. Espero que vocês tenham gostado. Que fofinho. Você é de mesmo. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Se não for esse vídeo. Beijão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.